Você que nos acompanha já está acostumado a ver aqui na nossa programação, a gente sempre fala do trabalho da polícia aqui em Criciúma, nas cidades vizinhas. A gente sabe que, infelizmente, o crime não tem dia, local ou horário para acontecer. E a gente sempre fala do trabalho da polícia militar, mas eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas têm curiosidade de saber quais são as atribuições dos policiais militares quando eles não estão em serviço, quando estão à paisana. Na última sexta-feira aconteceu uma ocorrência aqui na nossa cidade e hoje, então, eu converso com o Sargento Severo, ele que é o Sargento de Ronda, aqui da cidade de Criciúma, do 9º Batalhão, que vai tirar justamente essas dúvidas, né, para você que sempre acompanha, a gente sempre acompanha o trabalho da polícia e saber um pouquinho mais, né, desse trabalho tão essencial que é feito no nosso dia a dia. Primeiramente, Sargento, eu agradeço por conversar conosco, né, e, primeiramente, falando desse trabalho que é feito pela polícia quando está sem a farda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são as atribuições e em qual situação que um policial militar deve acionar, quando ele deve agir, mesmo quando não está em serviço. Boa tarde, Manu, boa tarde, espectador de casa. E como é interessante abrir esse espaço, né, em nome da polícia militar, já quero agradecer a RTV, esse espaço nobre que a gente possa estar tirando essa dúvida. Então, vamos lá. Como tu bem mesmo falou, o crime não escolhe hora, não escolhe local, então ele é imprevisível. E dentro dessa imprevisão, o policial militar, ele tem uma profissão diferenciada. A gente, tendo um olhar mais profundo na profissão em si, ela é uma profissão de caráter integral. O que eu quero dizer com caráter integral? Independente dele estar de serviço ou estar de folga, ele atua da mesma forma. Quando, na sua formação, ele fez um juramento perante a bandeira, de, com o risco da própria vida, né, em benefício do cidadão escatarinense, independente dele estar de serviço ou não, é período integral, tá? Então, o policial militar já está de folga. O policial militar já está de folga, ele muito bem pode e deve atuar numa situação de risco à vida, tá? Ou seja, um assalto, uma agressão, um, enfim, um roubo em andamento, até mesmo um salvamento, entende? Então, ele está nessa condição de 24 horas de serviço. A gente usa um termo policial que se chama-se 24 barra 7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana. Então, essa é a atividade policial. Sargento, pegando como gancho, né, esse fato que aconteceu na última sexta-feira aqui na cidade, até que você atuou nessa ocorrência, estava de folga e acabou tendo, então, que agir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e daí a gente vai discorrer e falar de algumas situações, né, que aconteceram nessa ocorrência, até para a gente entender como que se dá o trabalho da polícia nessa situação também. É, então, de fato, né, no dia do episódio eu estava de folga, tá? E eu fui até o mercado para fazer compras. Só que, no entanto, a gente tem um relacionamento próximo também com o pessoal do mercado, é o local que eu costumo fazer compras e tal. Então, a equipe de segurança já nos conhece. Então, o policial, quer queira, quer não, ele acaba se tornando uma referência naquela sociedade onde ele convive. E, de pronto, o segurança me avistou já na entrada da loja e já me comunicou, ó, eu estou tentando abordar um cidadão aqui que já, pasmem, tá? Já é a quarta vez que ele vem furtar no mercado, né? E, se a gente for ver a característica da ocorrência em si, não era um furto qualquer. Não era um furto, digamos assim, um crime famélico, né, que é para matar a fome. Não, ele não foi roubar carne para fazer um churrasco no final de semana. Eu acredito que ele estava roubando até para revender. O famoso receptador, né? Alguém está receptando essa carne. Eram 13 peças de carne, num total de 700 reais. Então, quer dizer, já era o quarto dia seguido. Então, obviamente, que a gente tentou ali abordar o mesmo, né? Ele se desensilhou ali da abordagem, tentou se esquivar da abordagem. No momento em que eu pronunciei polícia, que é um procedimento padrão, polícia, parado, já está dando ordem de abordagem, aí mesmo que ele se evadiu, né? Parece que deu um start, né? Aí ele saiu correndo. Saiu correndo, obviamente, que eu sabia que ele ia tomar essa atitude, né? E num determinado momento ali da ocorrência, ele parou. Na altura de uma esquina próxima, ele parou. Parou, botou a mão na cintura, fez menção de puxar algo, uma arma que seja, e virou para trás. Obviamente que nesse momento foi o momento em que eu atuei para cessar essa injusta agressão dele. Foi exatamente nesse momento. E é justamente nesse ponto que a gente, né, queria chegar para falar a questão do tiro, nesse caso. Quando que um policial pode atirar? Por que atirar? Por exemplo, nesse caso, o homem que fez a tentativa de roubo da carne, ele estava armado? E por que foi efetuado o tiro nessa situação? É, justamente. É interessante a tua pergunta, né? Porque de fato ele não estava armado, tá? Eu optei e não tinha outras circunstâncias a não ser o disparo, por quê? Primeiro que ele estava em fuga, né? Até ele estar em fuga, tá, tranquilo. Mas o fato dele ter parado, ele parou. Ele parou e esboçou uma reação. Então, quer dizer, ele parou, esboçou uma reação, botou a mão na cintura, fez menção de puxar algo na cintura, obviamente que existe ali um risco iminente, né? Aí nós vamos entrar aqui no Código Penal, na famosa excludente de licitude, que é o artigo 23. Lá as citas são as excludentes de licitude, é onde o policial militar tem um resguardo jurídico onde ele possa atuar. Porque o policial militar não vai esperar pra ver o que ele vai puxar da cintura. Ele não vai esperar, ele tem que atuar. Em razão do quê? Da vida dele e de terceiros. Porque existiam outras pessoas envolvidas nessa ocorrência. Caso ele atirasse, então já teria a resposta. Ele estava pondo em risco, né? Ele era um risco potencial, né? Ele não fugiu por acaso, ele fugiu justamente porque ele estava numa ação criminosa. Então, pra cessar essa ação criminosa dele, eu optei pelo efeito ao disparo. Dentro da corporação, a gente trabalha com escalonamento da força. Esse escalonamento da força, ele visa sempre minimizar os danos. O que é minimizar os danos? Na medida que tu conseguir parar, cessar essa ação criminosa, quanto menos danos, melhor. Concorda comigo? Quanto menos dano, melhor. Ou seja, pra ele, ou até mesmo pra terceiros. Então, no caso, eu bem que poderia efetuar o disparo na massa corporal dele. Mas eu optei em disparar na perna. Justamente por quê? Porque enquanto operador de uma arma de fogo, eu sei que um disparo vai pegar no chão. Pode haver até um desvio da trajetória da munição. Pode até haver, tá? Pode até haver um desvio da trajetória da munição. Mas muito pouco provável que ela vai atingir alguém com potencial pra dar uma lesão que crie risco. Então, eu alvejei ele na panturrilha, que é um membro bem inferior na panturrilha. Foram dois disparos que eu efetuei. E ele já cessou a agressão ali na hora mesmo. Ele já parou. Já parou, já se jogou no chão. E foi onde nos deu a condição de imobilizar ele, tá? Isso chama-se a legítima defesa putativa. Tá lá no artigo 25 do Código Penal. A legítima defesa putativa é aquela que diz que pra cessar uma injusta agressão possível e eminente, o policial militar tem que se antever. Ele tem que se antever. Então, imaginando que ele tá armado, o policial militar pode sim efetuar o disparo. É óbvio que depois da abordagem e na imobilização dele, a gente verificou que era uma carteira. Ah, mas era a carteira. Não é verdade? Vai surgir essa pergunta, né? Ah, mas então quer dizer que ele não tava armado, era a carteira. Tá, mas tudo bem. Mas tu vai esperar pra ver? Tu quer pagar pra ver? Eu não pago pra ver. Eu sou pago pelo Estado pra atuar dentro da técnica. Eu não pago pra ver. Eu não trabalho com a sorte. Policial militar não trabalha com a sorte. Policial militar trabalha com a técnica. Então, quer dizer, legítima defesa putativa. Existe o resguardo legal. O policial militar trabalha dentro da legalidade. Existe resguardo legal. Então, ele vai atuar sem medo. Sem medo de errar. E foi o que eu fiz, de fato, né? Tá. Ah, mas era uma carteira. Tudo bem. A carteira, até por sinal, se a gente for ler o histórico da ocorrência, tu vai verificar que ele era foragido da justiça. Tu leu ali a ocorrência, né? Ele era foragido da justiça. Então, quer dizer, ele queria o quê? Se desensilhar dos documentos que pudessem identificá-lo. Isso iria dificultar, de alguma forma, então, o trabalho da polícia depois, né? Já que ele já tinha passagens. Claramente, claramente, uma forma de dificultar a identificação dele. Ele foi identificado posteriormente na delegacia, né? Justamente por isso. Porque ele negou o nome dele. Negou a identificação dele. E a carteira ele queria tirar da cintura. Por quê? Porque ele queria se eximir daquela prova ali que pudessem identificar ele. Então, de fato, foi isso que aconteceu. Essa foi a motivação do disparo. Sargento, nesse caso, né? Nesse caso, ele não estava armado, não tinha nenhuma faca, nada. Mas, em casos que a pessoa tem uma faca, arma branca, né? Chamada, ou outro objeto que também pode ferir. O caso da polícia agir também é igual? Nesse caso, como é que funciona em casos que a pessoa está armada, mas não com arma de fogo? Olha só, Manu. Por exemplo, nós temos uma lacuna jurídica nesse aspecto, tá? Com relação à arma branca. Se a gente for fazer um paralelo com a legislação americana, a legislação americana diz que o policial militar em situação de risco com uma arma branca, a famosa faca, faca, facão, enfim, qualquer lâmina, né? Num curto espaço de até 5 metros, ele pode efetuar, pode utilizar a força letal, que é o disparo de arma de fogo. A força letal. Já dá respaldo pra isso. Hoje, o policial brasileiro, ele se encontra nessa condição também. Vamos supor que ele está numa condição de ser atacado, eminente, atacado por uma arma, quer seja ela uma arma branca, com uma faca, um canivete, enfim, um machado, que seja, que tenha potencial pra causar lesão nele, ou em terceiros, ele pode sim efetuar o disparo, da mesma forma. Sargento, uma pessoa que só faz menção de uso de arma de fogo, né? Nesse caso, seria a carteira, ele não estava armado, mas alguém que, de repente, entra num estabelecimento, ou dá a entender que está armado também, pode ser punido por isso? Qual o papel da polícia, né? O que a polícia pode fazer nesse caso? É, daí a gente já está indo por uma seara de posteriori, né? Que é o julgamento, né? Que é a fase judicial, digamos assim, né? Mas o juiz vai entender que, apesar de que ele não estava armado de fato, mas ele fez menção de estar com uma arma, ou usando a arma hipersimilar, né? Que é o famoso similáculo, já ouvi-se falar sobre a arma hipersimilar, que é o modelo, hoje está muito comum, o Airsoft, né? Que é uma arma que, aparentemente, a olhos nus, tu vê, é uma arma, é uma arma, ela não é uma arma de fogo, mas ela é muito semelhante, por isso que se diz, é uma arma hipersimilar, então, quer dizer, ela, qual é a motivação? É ameaçar, o objetivo da arma é criar pânico, né? Então, mediante o que? Violência psicológica? Ah, mas não tinha condições de efetuar disparo nenhum, porque a arma era inoperante, digamos assim, vou colocar um termo bem tranquilo, uma arma de brinquedo, indo mais adiante, uma arma de brinquedo, mas mesmo assim, qual era a intenção do agente, do agressor? Causar pânico, causar medo, violência psicológica, então, o elemento violência está presente, então, o juiz vai fazer essa análise, é claro que aqui, eu estou fazendo uma menção, ao processo judicial, lá na frente, tá? Sargento, nesse caso, por exemplo, toda vez que um policial, que estiver de folga, né? Não está fardado, não está em serviço, tiver que agir, ele precisa mostrar o dispositivo, como que se dá nessa situação, né? Até para ter uma identificação, e evitar, por exemplo, outras pessoas, que não são policiais militares, possam agir. É, então, como é que funciona? Hoje, nós não temos aquela figura do policial americano, que tira o distintivo, né? Tira o distintivo e mostra, ó, sou policial. Não. O policial brasileiro, hoje, ele tem o douto de fé. O que é o douto de fé? Aquilo que ele fala, se presume verdade. Então, vamos supor, eu estou de folga, né? Sem a farda, a paisano, mas eu já me pronuncio como policial militar. A partir daquele momento, eu já sou responsável por aquela minha fala. Polícia. Foi o fato em si, ali na ocorrência. Polícia. Parado. Né? A pessoa, é, já entende que é policial. Entende? Ele já está se identificando, se identificando como policial. Ele não vai parar para puxar a identificação dele da carteira. É claro que isso, posteriormente, pode ser checado. Ele pode até tirar a identidade? Pode. Para certificar a pessoa, não, ó, de fato, sou policial, está aqui a minha identidade e tal. Mas isso no calor da ocorrência? Não. Sem condições. No calor da ocorrência, não. Nunca. Jamais. O policial, ele vai atuir, vai atuar no instinto, num momento preciso. Não vai ter tempo para estar puxando a carteira, para mostrar a identificação dele. Então, quer dizer, a população tem que entender que, a partir do momento que o policial se identifica como sendo policial, ela já tem que entender que a partir daquele momento ali, a ordem emanada já vem de uma autoridade. Não sei se era essa a pergunta. Não, com certeza. E até agora, fazendo uma pergunta de outra maneira, né? Se um policial presenciar alguma situação, alguma ocorrência, e não agir, ele também pode ser punido? Então, Manu, olha só, como eu mesmo falei anteriormente, o policial militar, ele faz um juramento, né? De defender, de preservar vidas, através mesmo até do risco da própria vida, né? Então, independente de ele estar de folga ou de serviço, ele é policial militar. Então, vamos supor que ele se omita, ele vai fazer de conta que não viu. É isso que está querendo dizer. Ah, o policial militar fez de conta que não viu, mas ele estava na cena, ele estava na situação de crise e não atuou, ele pode sim ser responsabilizado. Está entendendo qual é a vinculação da profissão policial militar? Ele é 24 horas policial militar, independente se ele está fardado, se ele está paisano, né? Até porque grande parte dos policiais militares, acredito que é grande totalidade, tem arma particular também. Além da arma da corporação, ele também tem uma arma particular, obviamente que registrada, legalizada. Diga-se aqui de passagem, o policial militar é uma profissão que existe a condição de porte, não tem nem como ser diferente, o policial militar tem o porte, então ele porta a arma dele, né? Eu uso a minha arma particular, foi o que eu utilizei nessa ocorrência, a minha arma particular devidamente registrada, né? E a arma da corporação, a gente atua em situações em serviço, a gente utiliza a arma da polícia. Fora isso, a arma particular. Então, quer dizer, estamos prontos para em condições de, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer local. Bom, o Sargento Severo já atua há 22 anos, né? Na polícia, você sente a necessidade, vocês sentem a necessidade como policiais de estarem mesmo quando estão de folga armados? Bom, Manu, assim, ó, como é uma profissão que tem uma característica própria, quer queira, quer não, o policial militar hoje, ele se encontra na linha divisória entre o bem e o mal. O bem, digo, diga-se, as pessoas de bens, pessoas honestas, a sociedade como um todo, que é a grande maioria, e uma pequena parcela, uma pequena parcela que está do lado mal, que está do lado do crime, que está do lado da contravenção, enfim, o policial militar está nessa linha divisória. uma vez estando nessa linha divisória, o policial militar serve de escudo, escudo da sociedade. E agora, tu imagina um escudo sem eficácia. Você vai conseguir imaginar um escudo que não defende? Um escudo que não defende, tu pega e joga fora, não precisa para nada. Então, o escudo é feito para quê? Para defender. Se o policial não está ali em condições de defender, então, não tem o porquê, não tem lógica, né? Então, sim, o policial tem que estar em condições de atuar em qualquer situação. Um trabalho, então, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, Manu, assim, até mesmo em razão disso, já que tu estás me perguntando, houve agora recentemente a reforma previdenciária, se questionou a aposentadoria dos militares, né? Primeiro que o militar não se aposenta, ele vai para a reserva. É como se fosse uma aposentadoria, mas não é. É como se fosse, mas não é, porque na reserva ele ainda responde. Porque se precisar atuar, ele ainda vai atuar. Ele ainda vai atuar. Ele ainda pode ser chamado, inclusive, a compor novamente as fileiras da corporação. Tá entendendo? Então, a reserva é como se fosse um estado intermediário. De fato, é como ele for reformado. Quando ele for reformado, aí, realmente, ele já não atua mais. Mas, enfim, só para entender, com a reforma da Previdência, se questionam muito essa questão da aposentadoria, digamos assim, entre aspas, dos militares, né? Mas tu estás vendo que é uma profissão característica própria. Ela tem uma situação diferenciada das demais. Hoje, tá? Hoje, estudo, tá? Não é o que eu acho. Estudos em cima disso. Um policial militar tem uma expectativa de vida de 55 anos. Pasme, tá? 55 anos em razão do quê? Do estresse. Em razão do estresse profissional. Essas coisas, eu até estou aproveitando o momento, esses dados, para trazer à tona, porque é pouco citado. É pouco falado. E o risco também, né? O risco é esse estresse, entendeu? Então, tu tá com a tua família, tu tá onde? Quais os locais que tu frequenta? Aonde tu vai? Quais são os teus amigos? Os lugares que tu... Quais são os ambientes que tu frequenta? Então, tudo isso, o policial militar tem que analisar. Pô, cidadão comum, ele não vai pensar onde ele vai, com quem ele vai, que horas ele vai. Ele tá tocando a vida dele num ritmo normal, é claro que ele vai se cuidar, vai se antever em algumas coisas, mas ele não tem essa preocupação toda. Vou te dar um exemplo. Quando eu vou num restaurante, numa pizzaria que seja, eu tô sempre, sempre, só sempre, só sempre, de costa pra parede. Já é um estresse, tá entendendo? Já fica em estado de alerta, né? Já fica olhando o todo, né? Tu tá na tua folga e tu tem que entrar num ambiente desse, né? Num estabelecimento comercial que tu vai ali pra fazer um momento de lazer, um restaurante com a tua esposa, enfim, com a tua família e tu tem que deixar as costas pra parede porque tu tem que ficar de olho na entrada. Eu tô sempre de olho quem tá entrando, quem tá saindo, a movimentação interna. Pode acontecer um assalto, não pode? No momento em que eu estou ali, pode acontecer um assalto. Ah, mas eu tô de folga, não vou atuar. Não, vai. Vai atuar sim, mesmo de folga vai atuar. Primeiramente pela tua vida porque tu pode ser identificado como policial ali dentro. Como já aconteceu em situações que a gente já teve conhecimento, policial militar ser identificado no momento do assalto. Perigosíssimo essa situação. Então é justamente nisso que vem esse estresse, esse estresse de trabalho, entendeu? E aí a expectativa de vida do policial é de 55 anos. E a gente agradece, né, o Sargento Severo por conversar aqui, falando um pouquinho, tirando dúvidas, né, uma conversa mais informal e com certeza, tenho certeza aí que quem tá acompanhando também faria essas perguntas. Ele que já, então, recentemente, na última sexta-feira aqui em Criciúma, participou de uma ocorrência, não estava a trabalho, mas acabou agindo, né, deu voz de prisão também pela tentativa de roubo, mas a pessoa também já tinha outras passagens pela polícia, uma prisão, né, ativa, né, em nome da pessoa, acabou atuando. Uma moto roubada também? A moto era roubada também. Uma moto roubada também? Fazia quanto tempo já tem essa informação? Já fazia uns seis meses que ele estava circulando com essa moto roubada. Então, quer dizer, alguém estava sendo lesado, né, o dono da moto ficou feliz, né? Infelizmente, então, com essa atuação, né, policial, o Sargento Severo aí foi recuperado essa moto, né, foi dado voz de prisão para o homem e hoje a gente chamou ele, então, aqui para conversar, tirar essas dúvidas e falar um pouquinho, né, desse trabalho da polícia militar que a gente sempre acompanha aqui quando não estão com a farda. Bom, então, Sargento, a gente agradece pela disponibilidade de conversar aqui com a gente, tirar essas dúvidas, tenho certeza que muita gente também tinha, até para conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, né, quando não estão aí com a farda, mas com certeza, como você falou, sempre em estado de alerta, né? Bom, Manu, eu que agradeço em nome da polícia militar e eu quero deixar um recado para o cidadão em casa, dizer que você está, sim, seguro com a polícia militar, porque somos técnicos e confiáveis. não é à toa que situações como essa que a gente acabou de citar aqui hoje é uma rotina no nosso Brasil de policiais militares com risco da própria vida e durante a folga, inclusive, defendendo a sociedade.